Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é o capítulo 10 do livro O Assassinato de Roger O'Croyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Capítulo 10 A Coupeira Encontramos Sra. O'Croyd no corredor. Com ela, estava um homenzinho encarquilhado, de queixo agressivo e olhos cinzas aguçados, e com a palavra advogado estampada na testa. Sr. Raymond almoçará conosco, disse Sra. O'Croyd. Conhece o Major Blunt e Sr. Raymond e o querido Dr. Shepard, também um amigo próximo do pobre Roger, e deixe-me vir. Ela parou avaliando Hércule Poirot com plerpexidade. Esse é o Mons. Porreot, mãe, disse Flora. Eu lhe falei sobre ele esta manhã. Oh, sim, disse Sra. O'Croyd vagamente. Claro, querida, claro. Ele deverá encontrar Ralph, não é? Ele irá descobrir quem matou meu tio, disse Flora. Oh, minha querida, exclamou sua mãe. Por favor, meus pobres nervos, estou um caco esta manhã, um caco total, uma coisa terrível. Não paro de achar que deve ter sido algum tipo de acidente. Roger gostava tanto de manusear raridades estranhas. Sua mão deve ter escorregado ou algo assim. Essa teoria foi recebida em polido silêncio. Vi Poirot aproximar-se do advogado e falar com ele tom confidencial. Eles se afastaram para o vão da janela e eu me dirigi a eles, então hesitei. Talvez eu esteja me intrometendo. Eu disse. De jeito nenhum. Clamou Poirot sinceramente. Você e eu, Monsiola, Dr., estamos investigando juntos esse assunto. Sem você, eu estaria perdido. Quero uma pequena informação do bom Sr. Hammond. Está agindo em nome do Capitão Ralph Patton, eu presumo. Disse ao advogado com cautela. Poirot balançou a cabeça negativamente. Não é verdade. Estou agindo em nome da justiça. Srta. Croyd me pediu que investigasse a morte de seu tio. Sr. Hammond pareceu um pouco surpreso. Eu não posso acreditar seriamente que o Capitão Patton possa estar envolvido nesse crime. Ele disse. Independentemente do quanto as evidências contra ele sejam fortes, o simples fato de ele ter tido dificuldades financeiras. Ele estava com dificuldades financeiras? Atalhou Poirot rapidamente. O advogado encolheu os ombros. Era uma condição crônica para Ralph Patton. Ele disse secamente. O dinheiro se esvaia feito água por suas mãos. Ele estava sempre recorrendo ao padrasto. Ele fez isso recentemente, durante o último ano, por exemplo? Não saberia dizer. Srta. Croyd não comentou nada comigo. Compreendo, Sr. Hammond. Presumo que esteja familiarizado com a disposição do testamento do Srta. Croyd. Certamente. Esse é o meu assunto principal hoje aqui. Então, entendo que estou agindo em nome de Srta. Croyd. Você não irá se opor em me dizer quais são os termos do testamento. São muito simples. Retirando a terminologia legal. E depois de pagar alguns impostos de transmissão e legados. Tais como... Interrompeu Poirot. Sr. Hammond pareceu um pouco surpreso. Mil libras para a sua governanta, Srta. Russell. Cinquenta libras para a cozinheira, Emma Cooper. Quinhentas libras para o seu secretário, Sr. Geoffrey Hammond. Em seguida, vários hospitais. Paul Wright se levantou a mão. Ah! Os legados caritativos. Esses não me interessam. Muito bem. A renda sobre dez mil libras em ações será paga à Srta. Suss e o Acroyd, enquanto for viva. Srta. Flora Acroyd herda vinte mil libras diretamente. O restante, incluindo esta propriedade e as ações da Acroyd e filho, ficam para o seu filho adotivo, Ralph Patton. Suss e o Acroyd possuíam uma grande fortuna? Uma enorme fortuna. O Capitão Patton será um jovem muitíssimo rico. Houve um silêncio. Paul Wright e o advogado se olharam. Sr. Hammond. Paul Wright ouviu-se a voz queixosa de Srta. Acroyd vindo da lareira. O advogado respondeu ao chamado. Paul Wright pegou meu braço e me levou direto para a janela. Olha a íris. Ele observou em voz bastante alta. São magníficas, não são? Um efeito impactante e agradável. Ao mesmo tempo, eu senti uma pressão de sua mão em meu braço e ele acrescentou em voz baixa. Você quer mesmo me ajudar a fazer parte desta investigação? Sim, claro. Eu disse entusiasmado. Sim, claro. Não há nada que eu queira mais. Você não sabe que vida entediada de velho eu levo. Nada nunca fora do comum. Ótimo. Seremos colegas, então. Em alguns instantes, imagino que o Major Blunt se reunirá a nós. Ele não está feliz da companhia da boa mãe. Bem, há algumas coisas que quero saber. Mas não quero que fique parecendo que estou interessado. Compreende? Então caberá a você fazer as perguntas. Que perguntas quer que eu faça? Perguntei apreensivo. Quero que introduza o nome da senhora Ferris. Sim? Fale nela de maneira natural. Pergunte-lhe se ela estava aqui quando o marido dela morreu. Você percebe o que estou querendo? E quando ele responder, observe seu rosto, sem que ele perceba. Vocês compreste? Não deu tempo para mais, pois neste segundo, como Porreut havia previsto, Blunt deixou os outros em sua maneira abrupta e encaminhou-se para nós. Sugeri darmos uma volta no terraço e ele concordou. Porreut ficou para trás. Parei para examinar uma rosa tardia. Como as coisas mudam ao longo de um dia ou mais? Observei. Estive aqui na quarta-feira, me lembro, caminhando nesse mesmo terraço. A Croix estava comigo, todo animado. E agora? Três dias depois, a Croix está morta, pobre homem. Senhora Ferris está morta. Você a conheceu, não é? Claro que sim. Blunt acenou que sim com a cabeça. Você a viu desta vez, desde quando chegou? Fui visitá-la com a Croix, na última quinta-feira, eu acho. Mulher fascinante, mas tinha algo estranho sobre ela. Algo profundo. Nunca se sabia o que ela tinha em mente. Olhei em seus firmes olhos acinzentados. Não havia nada ali, com certeza. Continuei. Imagino que a tenha encontrado antes. Na última vez que estive aqui, ela e seu marido tinham acabado de se mudar. Ele parou um minuto e acrescentou. Coisa estranha. Ela mudou muito de lá para cá. Mudou como? Perguntei. Parecia dez anos mais velha. Você estava aqui quando o marido morreu? Perguntei, tentando fazer a pergunta soar o mais casual possível. Não. Por tudo que ouvi, foi uma boa solução. Talvez não soe muito compassivo, mas é verdade. Concordei. Ashley Ferris não era de forma alguma o marido padrão. Eu disse com cautela. Um salafrário, em minha opinião. Disse Blunt. Não. Eu disse. Apenas um homem com mais dinheiro do que seria aconselhável. Ró! Dinheiro. Todos os problemas do mundo podem se resumir a dinheiro. Ou a falta dele. Qual tem sido o seu tipo de problema? Perguntei. Tenho o suficiente para o que eu quero. Sou um dos afortunados. Realmente. Na verdade, não estou tão abonado agora. Recebi uma herança há um ano. E como um tolo, me deixei persuadir em aplicar em negócios arriscados. Compadeci-me. E narrei meu problema similar.